Na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros realiza treinamento para acidentes com aeronaves, uma solicitação da Infraero para mudança da categoria do aeroporto aqui da cidade de Uberlândia, que está para acontecer nos próximos meses. Está aqui com a gente o Tenente José Gonçalves Neto, que vai passar detalhes desses trabalhos realizados aqui. Tenente, gostaria que o senhor explicasse resumidamente o que é esse trabalho, esses treinamentos que vocês estão fazendo aqui no aeroporto. Então, o Corpo de Bombeiros disponibilizou 30 militares para fazer esse curso, desde o dia 26 do mês passado, onde nós recebemos todas as instruções referentes aos acidentes aeronáuticos e nós colocamos aí essa equipe, já existe uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui dentro do aeroporto e com essa nova mudança, e essa parceria da Infraero com o Corpo de Bombeiros. Está acontecendo agora a formação desses novos 30 alunos que passaram por esse curso e agora nós estamos coroando o curso com esse fogo que vocês acabaram de visualizar aí. Aqui esse trabalho, a sensação de passar aí num vácuo de fogo e fumaça, a gente acompanhou aqui, emocionante até. É um treinamento muito bacana, onde você passa realmente dentro do fogo, faz aquele corredor com jato de água, né, para resfriar aquele corredor para ter condições da gente passar. E é muito importante porque dá para você sentir realmente o calor, a pressão, né, o vento muda, então isso acaba às vezes trazendo ondas mais quentes e as equipes têm que estar muito atentas a isso para virar os jatos, para estar sempre refrescando e protegendo as pessoas que estão passando por esse corredor. Agora a gente pode acompanhar aqui, Débora, aqui de fora você passando, qual que é a sensação de passar uma fumaça denso daquela e um fogo intenso? Ah, é emocionante, né, o bombeiro gosta disso, então é muito emocionante, é muito bom e você vê que realmente tem condições e no momento de atuação, acho que isso te dá muita segurança para atuar, para no momento que você estiver com vítimas, você tem maior tranquilidade para estar fazendo esse atendimento. O curso está sendo muito bom, de fácil entendimento, porque os bombeiros já têm a experiência do urbano. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo essa experiência e agregando atividade aérea. O salvamento é a aeronave que tem algumas particularidades, mas o curso está tranquilo, as pessoas que trabalham aqui são muito boas, então está fácil de ensinar. A rapaziada do 5º BBM está pronta já para alguma eventualidade aqui no aeroporto de Uberlândia? Está de parabéns, eu acho que a população pode ficar tranquila, tanto os passageiros que embarcam e desembarcam utilizam o aeroporto, que temos aqui equipes prontas para intervir, se necessário for.